Olá, amigo internauta da Tribuna de Minas, é hora de você conferir os principais destaques para esta terça-feira. A Prefeitura anunciou medidas de avanço na retomada das atividades presenciais com o aumento do percentual da população vacinada. Na primeira etapa, com um índice de 40% da população completamente imunizada, eventos voltam a ser permitidos com limite de ocupação e apresentação da comprovação de vacinação. A previsão é de que a retomada seja feita em três etapas no município. A UFJF encerra as inscrições para o processo seletivo, que vai contratar professores substitutos nesta quarta-feira. Ao todo, são 13 vagas para diversas áreas do conhecimento, com inscrições gratuitas. O atleta juiz forano Valdeir Fernando participa do Circuito Brasileiro de BMX a partir deste mês. Ele é o campeão brasileiro amador da modalidade esportiva, em que são feitas manobras em cima de uma bicicleta, e ele pode levar o título de biker na divisão profissional da disputa. No Caderno 2, a cantora Fernanda Abreu está completando 30 anos de carreira. Ela conversou com a Tribuna sobre seu novo disco, titulado 30 Anos de Baile, no qual revê sua carreira com o remix de vários DJs. Esses e outros destaques você confere lá na nossa página, tribunademinas.com.br.